Bom, nós estamos aqui no Salada Veículos, que fica precisamente na avenida 25 de Agosto, com a avenida Jamari, no bairro industrial. E eu estou ao lado dele aqui, nada mais nada menos, que o Edilson Salada, ele que entende tudo desse ramo. E está vendendo muito carro, Edilson? Graças a Deus aí, na fidelidade com Deus, toda a confiança que a gente tem. E o povo aí, né, que sempre comprou com o Saladinha, né? E agora a empresa, agora realmente, fidelidade aí. Tem 14 meses agora que o Saladinha pegou essa empresa, agora realmente é do Salado. Por isso que agora saiu ali a versão Salada Veículos. Porque eu cheguei em 79 aqui, o pessoal nunca conheceu como Edilson, né? Mas por que esse nome Salada? De onde veio essa história de Salada? Porque quando nós cheguemos aqui em Rolim de Moura, em 79, nós fomos a fundadora de Rolim de Moura. Não tinha serviço, não tinha nada. Fizemos com esses carrinhos de madeira e tudinho. Então nós fazíamos salada de fruta, né? Laranja, maçã, abacate, abacaxi. Fazia aquela salada de fruta, como existia só um posto aqui em Rolim de Moura, né? Então eu ficava na casa do Enid ali e eu vendia muito naquela época. E o povo acreditou também, confiou na gente. E hoje é por isso que nós estamos aqui do povo confiar no Salada. E aí até a empresa hoje, divido. Eu vendia salada de fruta e põe salada veículo. Porque daí todo mundo conhece até as criançadas. Beleza, aí de salada virou veículo, salada veículo. Edilson, mostra um pouquinho dos carros que vocês têm aqui. Aqui é uma diversidade de veículos, né? Desde caminhonetes até utilitários, os carros de passeio. Mas aí vem aquela pergunta. Qual o veículo que nessa época do ano, ou de repente, não sei, as pessoas estão procurando mais agora, nesse momento? Olha, agora, finalzão de ano, quando pega mês 8, mês 9, a maioria dos pessoal, eles estão querendo, tipo assim, um Corolla, o novo Estradinha 2021, a Hilux 2020, 2019, 2020. Principalmente assim, né? Tem uma variedade aí de carros, principalmente Grand Siena, o Voyage, o novo Voyage, e até o novo Cronos. A gente tem possibilidade de pegar esses carros, mas como está vendendo bem, as lojas de carros zero quilômetro não estão tendo esse veículo. Mas como as garagens estão com esses carros semi-novos, estão vendendo bem, graças a Deus aí. O povo quer saber o seguinte, o ano que vem, o pessoal está falando que o carro usado, o preço vai cair, vai lá embaixo. Isso é conversa fiada, você que entende do assunto? Isso é conversa fiada ou realmente isso corre o risco de acontecer? Se nós estamos numa bolha e que essa bolha vai estourar e o carro usado, o preço vai despencar. O que você acha disso? Tem 25 anos só de garagem, além da experiência que eu já tenho vendendo carro na rua, que tem muitos dos meus amigos, tem vendido os corretores da rua, né? Parabéns pra eles aí. O carro não vai cair, meus amigos. Quem quer comprar carro, aproveita esse ano, porque o ano que vem os carros vão permanecer e subir. Hoje, um exemplo. Tem pessoas que financiaram o carro aí, ó. Um ano e meio atrás, eu vendi o carro pra ele por 30 mil. Ficou financiado no valor de 45 mil. Hoje, o carro financiado é o preço que ele custa hoje. Então, esse cliente que ele financiou pra trás, ele já ganhou dinheiro hoje. Ele financiou o carro e não perdeu dinheiro. Muitas vezes, pra trás, quatro anos atrás, eu perdi dinheiro. Agora não. Agora só tá o comércio levantando. A partir do ano que vem, quem quer comprar carro, gente, aproveita agora, porque vai subir. O negócio de vai baixar, isso é mito. Beleza, então, conversamos com aqui da Salada Veículos, com imagens de Márcio Delemos e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.